Aula Tô filmando já? Não é o seguinte, a gente já tinha tocado aqui em Natal duas vezes Aqui no Do Sol, sem ser no festival, no lugar aqui né E sempre foi animal E pô, hoje foi um festival do caralho Não, o festival tá massa, tá bom demais cara, tá fantástico Muita gente, várias bandas de vários estilos dentro do rock, mas vários estilos no rock Música Essa primeira vez ter sido assim foi demais Tô com vontade de voltar aqui inúmeras vezes Para que consiga voltar logo Música Eu acho que esse circuito festival, ele é muito legal Porque muita gente que não conheceu o trabalho, eu tava conhecendo Por conta do pacote festival né Então é um jeito de você chegar em novas pessoas E também é um jeito de você estar junto com outras bandas E é legal fazer assim pra uma galera que Ainda não sabe exatamente o que que vai Pode esperar da banda E de repente Chega lá e vê um show bacana e tal Curte mesmo e participa, é bem bacana Foi muito bom Ele aposta em bandas E traz do consagrado já também Pra fazer uma mistura bem Eclédica assim de Possibilidades assim, sabe, é legal Eu acho que no festival a grade é bem variada assim de estilo A grade é muita gente É, contempla mesmo o que tá rolando hoje no teu país assim Acho que é uma das grades de festival cara Mas você não tem nada com o que que tá rolando no país hoje na real assim, sabe Cara, é incrível assim Eu já tinha vindo aqui em Natal Em outros festivais É Eu acho o espaço aqui muito bom assim É legal ficar todo mundo pertinho Todo mundo Não é aquele espaço muito grande assim E os lugares de show são muito bons assim, sabe Acho que é o tamanho de palco ideal Para as bandas que estão escaladas, sabe E é bom você ter um espaço fechado Porque você controla melhor o sol Você controla melhor a luz, sabe Eu já conhecia de nome De ter ouvido clipe O Planã eu vi um clipe deles, achei legal Vi o show Acho que confirmou assim, é bacana O festival do sol, a primeira vez que eu toquei aqui foi em 2008 Na minha opinião, de todos os festivais que eu toquei nesse ano Foi o primeiro ano que eu toquei aqui Foi muito foda Foi melhor o festival do ano E continuou a ser o maior festival do ano, pô Tanto pela... Pela... Informalidade Pelo... pelo... Como eles fazem a banda ficar bem O som que é foda O Foca e Ana que fazem um trabalho imoral Vai chorar? Não, não vou chorar não O Foca e Ana fazem um trabalho imoral para fazer que o festival seja foda Eu acho que eles merecem que esse festival seja... Relavado o tempo todo E é isso aí O festival roda Que... Um dos festivais mais legais que eu já participei na minha vida Um line-up todo De bandas que eu sempre curti E a gente sempre quis estar junto com essas bandas E aí E aí Então... Um festival muito legal Uma produção muito bacana Um público massa Então eu to muito feliz O festival muito legal Então o festival muito legal Uma produção muito bacana Um público massa Então eu to muito feliz Foi do caralho Hoje o Natal foi o melhor show da turnê nossa Foi do caralho do ano inteiro. Valeu Natal, valeu Mel, do caralho! Cheira pra nós! E um vídeo do ano inteiro, o que eu disse? O que você gostou? E vai de novo! E vai de novo! E vai de novo! No entanto, o que eu disse? lotada. Foi animal. Foi animal incrível, velho. Foi muito legal. A todos os parabéns aqui, velho. Parabéns mesmo. Galera, muita gente boa, muito humilde. E todo mundo aqui de Natal, todos os parabéns, velho. Uma parada que eu tenho pra falar pra vocês, cara, é que vocês têm uma cena incrível, velho, e tipo, às vezes acham que, sei lá, tipo, lá pra baixo em São Paulo a parada é melhor, velho. Esse aqui é coisa única, velho. Tipo, conservem o que vocês têm, cara, e apoiem essa porra de cena, velho. É isso aí. Tchau, tchau.